Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí naquele terreno que eu fiz a retirada aqui do entulho, vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, se inscreve no canal não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante, valeu? Dando continuidade aí, fiz a limpeza né, aí eu esqueci até de mostrar pra vocês, pedi a pá mecânica pra rebaixar aqui e eu tô levando agora o material na altura, chegando aqui a segunda viagem de material, entendeu? De barro limpo, pra poder jogar aqui, valeu? Aí conforme for o barro chegando, eu espalhando, vou mostrar pra vocês, valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta hein! Fala aí galera, beleza? Dando continuidade ao vídeo aí né, eu tinha falado com vocês aí aí eu chego às viagens de barro, eu espalhei aqui com a escavadeira, fiz a limpeza aqui né aí defini aonde que tava o buraco, espalhei certinho né, e passei a esteira pode ver que a esteira selou né, só que o rapaz quer que eu passe o rolo aí agora eu vou passar o rolo que tá ali, vou preparar isso aqui tudo, deixei uma descida aqui com o material pro rolo né, porque senão a beirada não vai ficar assim ó a beirada alta assim, não tem como eu subir nem descer com o rolo entendeu? Eu vou bater com o rolo aí, o material que é a bica corrida ou o restolho né, BGS que eles falam não vai ser com a gente, vai ser com outra pessoa, aí eu vou, eu só vou compactar com o rolo aqui que já tá espalhado né, vovó zona trabalhou bem aqui nesse serviço e agora eu vou esperar, depois de compactar isso aqui direitinho, vou esperar qual vai ser a definição do BGS se vai vir hoje ou não, entendeu? Aí quando eu compactar isso aqui e a mais, a cavadeira estiver do lado de fora eu já mostro pra vocês a definição disso aqui, valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouco eu venho daqui a pouco eu volto, tamo junto galera? Daqui a pouco eu tô de volta Fala aí galera, tô voltando aí com a finalização do vídeo, mostrando pra vocês ó compactei com o rolo, tinha passado primeiramente a esteira da escavadeira, é como que tem a marca aqui ó e depois eu passei o rolo compactando, limpando essas beiradinhas, essas beiradinhas aqui depois vão tirar na enxada, entendeu? Onde que eles estão tirando lá embaixo vovó zona já tá aqui ó, limpei a parte de cima ali, raspei o máximo possível entendeu? Vovó zona tá estacionada aqui, o rolo tá lá no cantinho lá agora esperar a bica corrida chegar, que eu não sei quando que vai chegar mas um dia chega valeu galera? Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral não esquece aí de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante aí não esqueça lá de gostando podendo compartilhar se inscrevendo no canal também, entendeu? Gostando, não gostando não precisa se inscrever entendeu? valeu galera? Eu agradeço muito as visualizações de vocês aí todo mundo aí tá de parabéns aí eu agradeço muito a ajuda do joinha que vocês vêem, curte o vídeo lá dão joinha, dão seu like lá é muito importante, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli E aí E aí E aí E aí Obrigado.